Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal da CodeExperts no YouTube. Já vou logo aproveitando a deixa do início do vídeo e pedindo para você deixar um like caso esse vídeo te ajude de alguma maneira, tá bom? Esse vai ser uma série sobre as novidades do Laravel 6 e a gente vai fazer um pequeno CRUD ao final para a gente ter uma noção de como construir uma aplicação básica, um CRUD comum, usando o Laravel desde a parte de migrações e etc. que eu vou mostrar para vocês. Mas os primeiros momentos aqui, você pode encontrar cada vídeo na descrição abaixo, tá bom? À medida que eu for lançando os vídeos, eu vou atualizando cada descrição, então você pode olhar a descrição do vídeo e vamos lá, vamos falar um pouco sobre o Laravel. Nessa aula aqui, nesse vídeo, eu quero mostrar um pouco da instalação diretamente e um panorama bem rápido para a gente poder partir adiante, tá bom? Então, o primeiro passo, é claro, é você ter o Laravel na sua máquina, então eu vou já te dar as diretrizes para isso. Mas, a priori, a gente tem aqui na nossa tela o site do Laravel. Se você tem um tempinho que não entra no site deles, etc. O que eu imagino que, muito provavelmente, você já deve ter visto, porque a versão do Laravel, a versão 6, ela foi lançada dia 3 de setembro, se não estiver bem enganado. E esse visual novo aqui, que é o que eu ia comentar para você, se você tem um tempo que não vem aqui no site, você vai perceber que ele está com o visual diferenciado, né? O próprio Laravel está com uma marca diferenciada aqui, certo? E todo o website também foi reformulado. E isso, claro, foi reformulado não simplesmente porque eles queriam ter um site novo, mas justamente para trazer essa homenagem ou essa novidade do que viria a ser lançado. No caso, o site foi lançado um pouquinho antes, o visual novo, etc. Do que viria a ser lançado, que era a versão 6 do framework, certo? Tecnicamente, diretamente, se você já conhece o Laravel da versão 5.8, a versão 5... Especificamente 5.8, vamos dizer assim, não vai ter muita diferença em relação ao 6. É claro que teve adições, teve melhorias. É claro que a gente vai ter na documentação um migration guide, né? Para migração da versão 5.8 para 6. E, evidentemente, que se tem um migration guide, teve coisas que foram modificadas. Modificadas, mas, tecnicamente, no geral, não teve tanta mudança assim para dizer Puxa, eu vou ter que reaprender de novo, né? Então, vamos lá, vamos conhecer. Antes da gente continuar, se você está vendo esse vídeo hoje, no caso, eu vou fazer o possível para lançar hoje ainda, no dia 19 de setembro, a partir de hoje, mais sete dias, eu vou estar deixando o meu e-book sobre o Laravel 6, criando aplicações web de forma gratuita, certo? Então, o link também vai estar aqui na descrição do vídeo. De qualquer maneira, linpub.com.br, Laravel-6. Caindo nessa página, se você quiser aproveitar, basta mover aqui esse range para o zero e efetuar a compra aí tranquilamente, tá bom? Então, estou trabalhando fortemente aqui nesse momento, escrevendo aqui para concluir ele o mais rápido possível. Inclusive, nesse momento, eu já tenho mais um capítulo para subir, tá? Então, durante esses sete dias, você pode aproveitar aí o e-book grátis, se você quiser aprender esse framework aí, que é o Laravel, tá bom? Certo? Então, dá, dá, deixa. O que você precisa, né? Se a gente for aqui na documentação, para esse vídeo em questão, a gente vai ter o seguinte, a gente tem a parte de installation, tá bom? Não mudou tecnicamente nada, então você continua instalando o Laravel, no caso, criando um projeto e etc., usando o Laravel Installer, ou, aqui abaixo, usando o próprio comando do Composer, que é o Create Project, informando aqui o nome do pacote Laravel e o nome da sua aplicação. Aqui acima, no caso, quando você instala o Laravel Installer, você vai ter acesso a um comando no seu path, que é o Laravel, e, através dele, você consegue usar subcomandos para iniciar o seu projeto. Então, como você chama Laravel New Blog, você vai criar um projeto completo Laravel dentro da pasta Blog, certo? Para isso, você tem aqui que configurar o path do seu sistema. Então, se você está vendo esse vídeo durante os sete dias que eu estou disponibilizando no meu e-book free, eu mostro essas configurações lá no primeiro capítulo do livro. De qualquer maneira, eu vou deixar também esse capítulo de configurações como um sample ou um capítulo exemplo. Eu vou colocar justamente capítulo de configuração, porque eu sei que é um ponto que muita gente, às vezes, se confunde e não consegue instalar, não consegue colocar no path. Aí, de qualquer maneira, sobre a instalação, sobre a configuração, você vai ter o conteúdo lá no próprio LeanPub, tá? Todos os links vão estar aqui abaixo. De qualquer maneira, eu também tenho, para o Windows especificamente, eu também vou deixar o link na descrição, sobre como você coloca no path esse Laravel Installer, tá bom? Então, ele é bem simples, ele é bem tranquilo. Muito provavelmente, a maioria do pessoal que está me vendo já deva ter, mas, caso não tenha, ele não tem complicação de se instalar. Se você tiver o Composer, como eu comentei agora há pouco, você pode se aproveitar de usar o comando create project, uma vez que você já tem o Composer aí. Então, fica mais simples ainda, tá certo? Então, vamos lá, vamos iniciar aqui o nosso projeto. Deixa eu ir aqui para o meu terminal. Como eu comentei contigo, eu tenho o Laravel aqui no meu path do sistema. Eu tenho a versão 2.1.0, tá bom? E essa versão aqui, quando eu faço um Laravel new, vou chamar de crude aqui, para a gente já deixar um exemplo, já deixar o projeto para o nosso crude final, ele vai criar uma pasta crude, vai pegar o esqueleto do Laravel, que é toda a estrutura de pastas organizadas, e depois começa a instalar as dependências para a gente, que é justamente o que está acontecendo agora, tá certo? E quando você fizer o Laravel new, como o Laravel já é o master ali do repositório do framework, ele já vai instalar para você automaticamente a versão atualizada do framework. Está bem aqui instalando, ó. Laravel barra framework, versão 6.0.3, tá? Está instalando todas as bibliotecas aqui, todos os pacotes. Está instalando aqui o ignition, que a gente vai ver daqui a pouco também, durante essa série, né? O que é esse cara, ele também é uma das novidades aí no Laravel 6. E a instalação segue aí para a gente, tá bom? Então, os scripts pós-instalação estão sendo executados. Já concluiu aqui para a gente. Acho que aqui foi porque eu devo ter arrastado sem querer o comando, ele copiou e colou aqui abaixo. Mas, aqui acima, ele já concluiu para a gente a instalação do projeto, tá? A inicialização e etc. Se eu entrar aqui, então, vou fazer um CD para a minha pasta crude. Vou entrar nela. Vou limpar minha tela. Se eu fizer um ls palistar os meus diretórios, você vai perceber, tecnicamente, que se você já viu algum projeto Laravel, você vai ver que, de estrutura, não temos tantas mudanças assim, tá bom? Então, deixa eu limpar aqui minha tela novamente. Vou abrir esse projeto no meu Visual Studio Code, tá bom? Caso você não tenha o Visual Studio Code, é muito simples de instalar. Basta que você venha aqui em code.visualstudio.com e efetue o download, tá? Se você estiver instalando no Windows, durante o processo de instalação, verifique lá a opção de adicionar o comando no path para poder, voltando aqui para o terminal, usar o Visual Studio Code, dessa maneira que eu usei aqui, a partir do seu CMD. aqui nos Linux, no caso, no Mac que eu estou usando, ou nos Unix-like que eu uso Linux, etc. A gente... Voltando aqui para o... Deixa eu só abrir aqui rapidamente e colocar aqui na minha tela o Visual Studio Code. Então, ele já está aqui na minha tela para mim, tá? No caso aqui que eu comentei sobre o Windows, do comando code no terminal, etc. Se você estiver utilizando Mac OS ou algum Linux, você pode fazer um CTRL-SHIFT-P no seu teclado ou CMD-SHIFT-P no Mac e procurar aqui por path e você vai ter essa opção também que é o Shell Command, aí dois pontos, está o code, command e path. Clicando nisso, ele adiciona automaticamente para você a possibilidade de usar o comando code aqui no terminal, tá bom? Bem simples, bem direto. Então, voltando aqui para a nossa estrutura, a gente vai perceber que tecnicamente na estrutura praticamente nada mudou. A gente tem a pasta app com os nossos códigos da nossa aplicação, a gente já tem um user aqui que é um model, tá? Dentro aqui do projeto, tá bom? Tecnicamente também não mudou muita coisa aqui, praticamente nada. A gente tem aqui a pasta HTTP, a gente vai ter a pasta midwars, o kernel.php, o controllers, a gente já tem aqui o valve ainda, tá bom? Então, basicamente, de estrutura, continua sendo a mesma coisa. A pasta dos arquivos de configuração, aqui as configurações do banco de dados, onde a gente altera aqui o que a gente quer. Tecnicamente, você não vai mexer aqui diretamente. Por quê, Anderson? Porque a gente tem ali o pacote .env e alterações de banco e etc. vão ser realizadas aqui no .env, tá bom? Então, aqui, nessa parte, você seta os valores dos parâmetros que vão ser utilizados ali pelo .env. Então, o usuário do seu banco, a senha, o banco de dados, o nome dele, a porta, o connection, né? No caso, o driver, no caso, o MySQL, o host do seu banco e etc. Então, no CRUD, a gente vai mexer nesse cara aqui, tá bom? E aqui também você vai ter configurações do seu mailer. Se você estiver usando alguma coisa do S3 da Amazon, também você configura aqui. se você for usar o pusher aqui também. Configurações do pusher para o front, também você utiliza aqui, ó. Então, coisas bem... Já são coisas já conhecidas de quem já mexe com a Laravel. O próprio app name e etc. aqui pra gente, tudo bem? Fechando aqui. Se a gente for aqui no composer.json, a gente viu lá na listagem de instalações, mas não custa dar uma olhada novamente. A versão do framework, tá, pessoal? Ela é justamente o Laravel Framework e, no caso, a versão 6.0, tá certo? Então, aqui nesse caso, esse projeto, os pacotes do framework já estão atualizados para a versão 6.0. Ou seja, se hoje você chegar... Eu recomendo sempre dar uma atualizada no seu installer caso não tenha, mas eu acredito que como o repositório já é setado para a master, tendo a versão 6, quando você instala uma nova aplicação, ele já vai baixar para você a versão atualizada. Mas não custa nada atualizar o installer e toda vez que você iniciar um projeto agora, ela vai ser... já vai vir com a versão 6.0 para você. A mesma coisa vale para o Composer Create Project, tá? Então, um ponto bem importante, que eu vou até voltar lá na documentação para te mostrar, antes da gente concluir aqui essa aula de conhecendo aqui como iniciar o projeto, o que é mais necessário para ter o projeto levantado. Outro cara importantíssimo é que você precisa ter um PHP 7.2, tá bom? Se você tiver o PHP 7.1 aí na tua máquina, é bom que você atualize para que você consiga instalar essa versão do framework, tá certo? Então, a minha versão aqui, deixei aqui no terminal, vou fazer aqui um PHP, vou fazer aqui um PHP-V, eu estou aqui no momento com a 7.2.19, tá certo? Então, é importante que você tenha essa versão 7.2, voltando aqui para o Visual Studio Code, aí na sua máquina, certo? Bem tranquilo. Vamos voltar aqui para o site rapidamente, só para eu te mostrar. Para que a gente possa ter tudo isso aqui funcionando, como eu comentei contigo, eu acabei de dar uma frisada ali, a gente tem que ter o PHP 7.2. A priori, inicialmente, esse é o cara mais recomendado que você tenha instalado. E também ele recomenda que você tenha algumas extensões, como por exemplo, PCMF, C-Type, JSON, MBString, OpenSSL, o PDO, né? Tokenizer e o XML PHP Extension. Então, todos esses do PHP e as extensões do PHP que estão aqui selecionadas, é importante que você tenha na sua máquina, tá? Em alguns momentos, pode ser que a extensão que você não tenha já possa dar erro logo na instalação do Composer ali de cara, tá bom? Aí, só você ver como instalar ela para o seu sistema operacional aí diretamente. Caso você queira fazer o match aqui e saber se você tem essas extensões aqui no seu projeto, você não precisa fazer muito esforço, você pode vir no seu terminal, uma vez que você tenha o PHP no path, né? Que eu imagino que você deva ter já. Você faça o PHP-M e você vai ter a listagem dos módulos ou extensões disponíveis no seu sistema. Então, aqui, ó, tá o XML. Aí, eu tenho aqui o PDO também, ó, o PDO-PGSQL, o PDO-MySQL, etc. O próprio PDO-Base. O OpenSSL que ele pediu lá, o MB-String. O C-Type aqui, o BCMath, tá bom? Então, só você ir procurando aqui e o que você não encontrar na listagem, embaixo que você instala ali tranquilamente, tá, pessoal? Então, essas extensões e a versão do PHP é a 7.2 e as extensões estão listadas aqui, tá certo? Essa parte da instalação, eu vou deixar alguns links na documentação aqui desse vídeo pra você configurar tranquilamente aí o seu sistema pra usar o Laravel Installer, tá bom? E sobre o Composer, caso você não conheça, ou se você esteja aqui acompanhando a série, mas ainda não tem o Composer, etc. A gente tem vídeo aqui no canal sobre o Composer. Tem um curso antigo e tem um curso mais recente. Em ambos, eu mostro como você instala ele. Não mudou praticamente nada. No quesito, eu falo antigo e novo, mas tecnicamente, não mudou praticamente nada de quesito de instalação, Composer, etc. Então, é bem simples, tá? E, é claro, qualquer dúvida, deixa abaixo aqui nos comentários. Eu vou fazer o possível pra responder. Tá bom? Tá bem corrido ultimamente, mas eu tô tentando dar uma olhada melhor aqui pros comentários do canal e responder todo mundo, tá bom? Então, vou ficando por aqui nessa aula. A gente continua na próxima aula falando sobre a parte de erros, do lançamento de erros, como é que está sendo representado. Quando eu comentei sobre aquele ignition, ele faz parte disso. Então, na próxima parte dessa série, ou aula, ou lição, a gente continua conhecendo essas novidades do Laravel. Tudo bem? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva-se, deixa o like aí no vídeo pra dar uma força aí, pra o vídeo ser recomendado pra mais pessoas. E se você acha que esse vídeo vai ajudar algum amigo seu, algum amigo seu quer conhecer o Laravel e, de repente, esse vídeo seja interessante pra ele, compartilhe aí e me dê uma força aqui compartilhando esse conhecimento com mais pessoas. Tá bom? Espero, sinceramente, que você tenha gostado. Estou fazendo aqui o melhor pra trazer conteúdos bem legais aqui pro canal, trazer uma frequência maior de conteúdos. Tá bom? E, claro, inscreva-se no canal e se não assinou aí o sininho das notificações ou ativou, ative pra receber assim que sair os vídeos as notificações aí no seu YouTube. Tá bom? Então, forte abraço e até mais! Tchau, tchau!